Uma mudança revolucionária vai acontecer nessa Copa do Mundo Feminina e a gente vai poder acompanhar muito de perto. E que mudança é essa? Vou te contar. As árbitras, todas elas, estarão microfonadas. E esse microfone vai estar ligado diretamente nas caixas de som do estádio. E toda vez que a árbitra tiver que olhar algum lance no bar, ela vai lá, vai olhar normalmente, vai tomar a sua decisão, vai voltar pro campo e imediatamente ela vai ter que ligar o microfone que vai estar ali nela e vai ter que comunicar a todo o estádio verbalmente qual foi a sua decisão e por quê. Que pro futebol é revolucionário, mas pro esporte não. Isso acontece principalmente lá nos Estados Unidos, no basquete, no futebol americano. Mas no esporte bretão, a FIFA já tá querendo implementar isso há algum tempo. Já fez alguns testes e algumas ligas menores. E esse vai ser o primeiro grande evento em que a gente vai ver essa mudança acontecendo. E lembrando pra você ficar de olho, a Copa começa nessa quinta-feira, às 7 horas da manhã, no jogo entre Austrália e Irlanda. E a primeira árbitra a utilizar esse artifício, a estar microfonada com o estádio, vai ser brasileira. A famosa Edna Alves, que todo mundo que acompanha a Série A conhece bem. Será que ela vai ser obrigada a usar e explicar alguma das suas decisões? A gente vai observar porque isso vai ser muito interessante. E o que você acha sobre essa mudança? Eu, particularmente, adoro. Acho, inclusive, que os juízes deveriam falar cada vez mais. Seja com os torcedores, dando entrevista, dando coletiva. Todo mundo fala, menos a arbitragem. E são eles os que mais erram e os que mais devem explicações a todo mundo. Então, tomara que essa mudança dê certo e seja implementada e ampliada em cada vez mais campeonatos femininos e masculinos. O que você acha disso? Deixa aqui nos comentários, já me segue aí. Eu faço vídeo de softball todos os dias, aqui mesmo nesse perfil.